Sobre o comandamento do coronel Ricardo Mendes, comandante do sexto regional, várias operações estão sendo realizadas aqui na região e várias prisões estão sendo realizadas. Nas últimas 24 horas, as ocorrências de destaque na cidade de Piracanjuba, após realizar o furto, 50 minutos após o furto, foi realizada a prisão dos dois indivíduos, autores desse furto, e entregue ao proprietário a sua moto recuperada. Na cidade de Itumbiara, nas últimas 24 horas, foram realizadas duas prisões a dois indivíduos traficantes, e com esses indivíduos foi apreendido simulacros de arma de fogo, que estavam sendo realizados para praticarem assaltos na cidade de Itumbiara e região. Na cidade de Buriti Alegre, foram realizadas prisões também de indivíduos querendo adentrar o sistema prisional da cidade de Buriti Alegre, com entorpecentes e celulares. Então, nos últimos dias, várias prisões foram realizadas, várias abordagens, várias operações, com a finalidade de trazer segurança para toda a região aqui sul do estado. Eu acho muito bacana isso, porque quer queira que não Itumbiara ali, a gente pensar, né, já tem acesso a outro estado, um pouquinho mais adiante ali, o pessoal já começa a chegar em outro estado. Então, é importante começar. Claro que já havia uma segurança, mas agora a comando do Ricardo Mendes, eu não tenho a menor dúvida, esse coronel é excelente, um dos melhores policiais do Brasil, isso eu posso falar de boca cheia, porque é, meu amigo, eu conheço o trabalho dele. Eu acho que vocês começam realmente, não é fechar o seco, mas a mostrar a toda a sociedade dessa região, a todas as famílias dessa região ali, que a polícia está, que a polícia chegou para ficar. Justamente, graças aí à filosofia de trabalho do coronel Ricardo Mendes, excelente, coronel da Polícia Militar, excelente profissional, ele está nos repassando aí a sua experiência, já adquirida aí na capital, estamos aplicando essa experiência aqui no interior, e aí os resultados estão aparecendo aí, com várias prisões. Nesse exato momento, uma equipe do CPT de Itumbiara está com flagrante de aumento, de tráfico de drogas, foragido e recapturado, isso tudo fruto da experiência repassada aí pelo nosso comandante aí, coronel Ricardo Mendes. Obrigada, viu, meu irmão? Você agradeça demais, fala para ele que eu já gostei de ver, porque ele falou assim, ó, irmãozinha, nós vamos mandar um monte de coisa aí para você. Eu falei assim, rapaz, sinal de que então vai combater o crime aí, vai perder muito vagabundo, né? Porque, na verdade, eu queria que não tivesse crime, mas a gente sabe que tem, tem crime para caramba, mas se tem polícia para combater, está certo. Ô, parabéns pelo dia de vocês, hein? 162 anos. 162 anos. Deus abençoe você, guerreiro. Obrigado, aí estamos à disposição aí. Obrigado.